Abertura 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 Nossa Mulher Por acima verk Lou Shuttle Akuma Amor, 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 Amor! Bar danilo! Bar danilo! Bar danilo! Aêêêê! Aêêêê! Boca de novo! Está em casa, Doninho Leite, está em casa 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 Estabele Ramiro! 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 Cô, De Niro! Tô aí, calado! Boa, De Niro! Aplausos 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 Boa! Boa, velho! Boa, boa, boa! Lutou de baldura porque ele lutou bem! Bate o palo, cara! O que você conhece em 40 e 60? Perdoa a parte de aqui, né? O que você conhece em 40 e 60? O que você conhece em 40 e 60? Ei, o que você conhece em 40 e 40? Goal! Tinto com o palo de해주01! Boa, menino! Isso aí, caralho!